Música Quando a vida só chega mais tarde Chega mais tarde Móvinha quer sentar por si Até me importaria, eu vou te dar Gostada, toda ameaçinha Até me importaria, eu vou te dar Sinta, sinta Sinta, sinta E aí galera, gostou desse solo? Eu vou te ensinar no final do vídeo Fica aqui comigo, acompanha esse vídeo Se você gostou, já deixa um like E se inscreva no canal Para essa versão simplificada da música Novo sucesso do Filipe Amorim Toca o trompete, beleza? Então eu vou te ensinar aqui, passo a passo Os acordes e esse solinho aqui, tá bom? E galera, se você quiser ganhar o meu pacotão Cleguita de graça Acesse o primeiro link aqui na descrição O pacotão Cleguita vai te ajudar Muito no violão São cinco e-books aí Várias frases simplificadas Para você estar treinando Muita música boa, tá bom? Então aproveite que está com uma promoção Imperdível, de graça aí Para você Primeiro link aqui na descrição E tem várias coisas legais aqui na descrição Para você estar dando uma conferida, tá bom? Então vamos lá galera Eu vou passar o solo no final, tá bom? E vou passar aqui os acordes Da primeira parte E depois da segunda, tá bom? Que é a parte que é bem legal Essa melodia, tá bom galera? Então na primeira parte Você só vai usar três acordes Que é o B menor Aí Lá menor E o B com o sétimo Ok? Então na primeira parte galera Eu usei esse ritmo aqui ó Na música inteira Que eu usei esse ritmo aqui ó Quando dá nessas passagens galera Eu só toco uma vez para baixo Então esse ritmo é duas vezes para baixo Duas vezes para cima Uma para baixo E outra para cima Ok? Mais uma vez Então esse é o ritmo da música Duas para baixo Duas para cima Uma para baixo Uma para cima Claro que é numa versão simplificada Né galera? Então aqui ó Duas para baixo Duas para cima Uma para baixo Uma para cima Então aí você vai Então Aí quando é para passar Para o Lá menor Uma vez E uma vez no segundo sétimo E volta de novo Um B menor com o Rígido Beleza? Então essa é a primeira parte É só treinar devagarzinho Eu vou tocar aqui Bem devagarzinho galera Nessa parte aí você já toca Acabou o ritmo Chega mais tarde E nos acordes Lá menor E si Só na primeira parte Que você toca uma vez Para baixo Tranquilo? Qualquer coisa Vai pausando o vídeo Para você entender Na segunda parte Os acordes que eu estou usando É Sol maior Lá menor novamente E Mi menor Beleza? Essa parte fica assim Três acordes É pé de novo Beleza galera? E continuando Com meus acordes E aí que entra A parte do solo Beleza? Então vamos lá galera Qualquer coisa Vai voltando o vídeo Vai pausando Para você pegar direitinho Tranquilo? Já deixou seu like? Cara deixa seu like aí Ajuda demais aqui o canal E se inscreva aí Para ajudar O canal está Tão ruim galera Às vezes não dá nem vontade De gravar vídeo Porque Está muito ruim O YouTube Está muito ruim Os likes de vocês Está muito ruim Os comentários Então às vezes Falta vídeo no canal Até por incentivo mesmo galera O like de vocês A inscrição de vocês Ajuda a Fazer mais conteúdo Gosto aí para vocês Mostra que vocês estão gostando Quando não tem like Quando não tem nada Sinto que vocês não estão gostando E não dá vontade De estar aqui Produzindo o vídeo Tá bom galera? Porque tudo aqui Dá um trabalho Um trabalho de pegar a música Um trabalho de fazer o vídeo Para vocês Não custa nada Deixar um like aí Tá bom? Então deixa o like aí Na humildade Tá bom? Então aqui ó O sol galera Começa aqui ó Na terceira corda Na casa 9 Tá bom? Casa 9 aqui Depois você vai fazer isso aqui Essa jogada aqui De notas ó Tá bom? Você vai tocar uma vez aqui Na 9 Na terceira corda E o resto As três notas São na segunda corda Aqui Nas casas 8 9 Ou 8 10 12 Tá bom? Então Terceira corda Segunda corda 8 10 12 Tá bom? Tã 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 E volta Tá bom? Você faz uma ida e uma volta Ó 9 8 10 12 10 8 9 Tá bom? Depois você vai tocar isso aqui ó Que é na primeira corda 7 8 7 Tá bom? Aqui ó E aí você vai fazer de novo Tá bom? Então aqui ó 7 8 7 10 8 9 Já na segunda corda O 10 E o 8 E o 9 Na terceira corda Então Até aí Bem devagar Beleza? Depois é só fazer isso aqui ó Você vai ficar fazendo essa jogada de 8 10 8 10 Aí 12 10 8 E 9 Tá bom? 8 10 8 10 8 10 12 10 8 9 Tá bom? Agora vamos fazer bem devagarzinho Beleza? Esse é o solo da música na tonalidade Mi menor Tá bom galera? O original é bem aqui ó galera Pra você que sabe fazer transposo É só aumentar um tom de cada notinha que você tá fazendo Tá bom? Esse solo como ele é muito fácil dá pra fazer em qualquer lugar Aqui se fosse em Ré menor né? Se fosse em Si menor Se fosse Vamos supor Se esse solo fosse Em Sol sustentido menor Então é um solo que é fácil de você tá transpondo Então é só fazer isso aí viu galera? Então lembrando que aqui na nona casa É entre a região nona Oitava Décima E décima segunda Beleza? Espero que você tenha gostado Deixa um like aí pra ajudar Se inscreva aí no canal E também me acompanha nos aplicativos vizinhos Tem aqui o link aqui na descrição Tamo junto e valeu!